Música Nesse vídeo vamos falar sobre a demolição de um prédio onde funcionava o supermercado extra, aqui na Paralela. Também vamos visitar o prédio da Receita Federal que fica nessa região e não tem como falar da Avenida Luiz Viana sem falar dos congestionamentos pela manhã. É um mar de carro tentando seguir ao centro da cidade e tudo isso num voo rápido pra você que acompanha a comunidade VDS. E é nesse espaço que falamos sobre demolições como essa, de congestionamento e tudo mais que se passa nesse planeta chamado Bahia. E pra você ficar por dentro de todo esse movimento dessa comunidade, aí jovem você vai ter que se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum episódio dessa jornada nesse grande e lindo planeta. E por falar nisso, meu nome é Joa Souza, sou fotógrafo e eu costumo contar histórias através de imagens que eu faço por aí. E essas mesmas imagens eu disponibilizo em agência de estoques, onde sou contribuidor. Mas o negócio é o seguinte, estamos aqui na Avenida Luiz Viana, que todo mundo conhece mesmo, é como Paralela. Para documentar a demolição desse grande supermercado que pertencia ao grupo Pão de Açúcar e usava o nome de Extra Supermercado. Essa é a terceira loja da rede aqui na nossa cidade. As outras duas, na Vasco da Gama e a outra na Rótula do Abacaxi, já foram desativadas e agora estão operando com o nome de bandeira de Açaí Atacadista. Depois de demolida, essa terá o mesmo destino que as outras. Aqui vai ressurgir um novo açaí. Na verdade, são 71 lojas do Extra que foram vendidas para o açaí. A rede Açaí que pertence diretamente ao GPA, mas é controlado pelo grupo francês Cassino. O açaí Atacadista foi fundado em 1974, na cidade de São Paulo, onde tinha seu eixo focado em atendimento a clientes de micro e pequenas empresas. Atualmente, a rede possui 227 lojas no Brasil e planos para chegar a 300 com faturamento de 100 bilhões de reais até 2024. E diz o povo que o acordo entre o grupo Pão de Açúcar com o açaí é no valor de 5 bilhões e 200 milhões de reais. Onde 4 bilhões de reais serão pagos pelo açaí e mais 1 bilhão e 200 milhões serão quitados através de um fundo imobiliário. Essa é uma briga de gigantes. E eu que sou a raia miúda, só fico aqui na espinha mole, observando e registrando tudo com minhas imagens. Essa loja por um tempo funcionou no período de 24 horas para atender a demanda de clientes dessa região e sempre foi referência em nossa cidade. Mas o que podemos ver é que a demolição dessa loja já está bem adiantada e o pau está comendo. Não custa dizer, mas vai ter acompanhamento dessa obra aqui no canal. E esse é o motivo para você se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum capítulo dessa novela. E aproveita e vai comentando o que está achando desse tipo de trabalho que eu faço aqui no canal. Deixe a sua sugestão de outras obras para ser documentadas, outros temas a ser abordados. Fala o que você quiser e do seu jeito. Mas fique avisado que eu vou ler e vai ter resposta. Todos os comentários são sempre respondidos e comigo não tem conversa mole nem disse me disse. Mas se por algum motivo você quiser falar algo pessoal, me chama no Instagram, também vê as minhas fotos. E por falar em fotos, se precisar de imagens da Bahia eu tenho bastante. Se precisar de fotógrafo para suas pautas ou de imagens aéreas, me chama que eu vou. Mas vamos dar segmento aos nossos trabalhos e não tem como falar da Avenida Luiz Viana ou Paralela, como é conhecido esse lugar mesmo, sem falar dos congestionamentos pela manhã e no final da tarde. A Arrimaria tem que ter sangue no olho para enfrentar esse mar de carro e um mundo de gente querendo chegar ao centro da cidade. E haja paciência para vencer essa batalha. E não tem muito o que fazer não. É isso aí, acabou e se quiser. E como diz aquele velho ditado, a pressa é inimiga da perfeição. E o desrespeito com as regras de trânsito também. Essa cena do motociclista transitando na ciclofaixa é normal nesse horário. E fica, deixa aí para as autoridades de trânsito. Enquanto isso, ao lado desse trânsito caótico, uma linda ciclovia disponível para uso. Sem fila nem engarrafamento. E está aí a solução bem ao lado. Outra dica é se apertar um pouco no metrô, que nesse horário de pico é super lotado, que você vai conseguir chegar de boa no seu serviço. Mas está aí esse retrato de todas as manhãs aqui na Paralela. Aqui é o Imbuí, um bairro predominantemente residencial de classe média. E fica ao lado da Paralela e vizinho ao extra que foi desativado. Deixa fazer uma pausa nesse drama de quem enfrenta esse trânsito todas as manhãs para fazer o meu drama pessoal, para continuar mantendo esse canal funcionando. É que para produzir esse conteúdo que eu amo fazer, mas sem nenhum apoio. E conto apenas com alguns inscritos e com a merrequinha que o YouTube me paga. Mas nunca bate os custos e fica difícil, né jovem? E é por isso que sempre faço a minha ladainha para buscar os amigos que queiram contribuir para manter esse espaço funcionando. Se você puder dar uma forcinha, que não precisa ser muita coisa não. 2 reais, 3, 5, 10 reais. Mas se não for fazer falta no seu orçamento e quiser chegar firme com a notinha de 50 ou até mesmo mais que isso, venha sem dó e piedade que eu vou transformar sua oferta em novos vídeos. Não deixe a minha voz se calar que meu compromisso vai ser mantido de documentar esse planeta lindo chamado Bahia. Desculpa meu chororô, mas tá apertado mesmo. Só para você ter uma ideia, para produzir vídeos como esse, requer além dessas imagens, um trabalho grande de pesquisa, locução, a moda baiana, edição e depois você não quer deixar nenhum like. Assim nossa amizade enfraquece. E não é possível que você ainda não seja inscrito. Assim você me acaba, né jovem? E deixa continuar nosso voo e agora é hora de documentar o prédio da Receita Federal, que fica aqui na paralela. Esse edifício tem 27 mil metros quadrados de área construída, 620 vagas de estacionamento, um auditório com capacidade de 300 pessoas. Esse terreno foi adquirido pela União em 1976. A Receita, que funcionava no bairro do Comércio, foi transferido para cá em abril de 2019. E se você tem pendências com o Leão, é aqui que você tem que desembolar o seu processo. Mas vamos voltar às obras de demolição do extra para concluir nossa documentação. E já aproveita a oportunidade para pedir sua ajuda na divulgação desse trabalho. E é muito simples de fazer isso. Copie o link do vídeo e manda para aquele grupo de família ou de trabalho que anda mesmo sem assunto. Diz o povo para assistir e comentar. Se você fizer isso, pense na felicidade que eu vou ficar. Já que estamos voando nessa região, vou aproveitar para registrar esses prédios onde funciona Camp de Universidades Particulares. Se você estuda aí, comenta o vídeo e deixa o like também. E aqui tem um prédio para alugar. Se você tem interesse, está aí o imóvel e está aí o telefone. E sabe aquele apelho do Pix, do Paypal ou do Valeu Demais para manter esse canal? É tudo real. Por isso, pense com carinho mais uma vez na possibilidade de ajudar meu trabalho. Lembre que estou com todo o gás para botar pocando nos próximos vídeos. Não custa repetir, mas vou continuar documentando o andamento desse empreendimento até a sua conclusão. Por isso que você tem que se inscrever no canal caso não faça parte dessa comunidade e também ativa o sininho. Está feito esse primeiro registro desse desmonte desse supermercado que atuou aqui e agora vai ceder espaço para um novo empreendimento que será implantado. Espero imensamente que tenha gostado desse jeitinho meigo de ser. E eu vou ficando por aqui contando histórias através de imagens. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. E aí